dança gatinho dança aô potência salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo mais um vareta que vocês gostam de vareta só que isso daqui vai ser um vareta não é uma moto é um motor de vareta mas não vai ser uma moto no bala fala aí é no caso aqui galera vai ser um bagulho diferente tipo assim um negócio que a gente nunca fez não a parte de motor a gente entende bastante né questão de pistão cilindro cabeçote comando caburadeiro velocidade bielo bielo então tipo assim esse é o motor lógico né e esse motor aqui não vai numa moto oi ó é só não deu certo né dá bem né se tivesse ver o motor ele virou uma panela de senhora que a moto estiver correndo eu fui a boca e soprar vai encher mais não vai encher a bochecha desse tamanho aí tem gente que pode ter que correr mais ó isso aqui vai ser num bug mano um bug um bug mas eu não sei o que é bug bug fala pro editor deixar que o Deixa aqui, editor, o que é um bug pra galera ver? Porque tem gente que realmente não sabe o que é um bug. Cabralo! O que é um bug pra galera ver? Porque tem gente que realmente não sabe o que é um bug. Exatamente. Ou, às vezes, em outra cidade, em outro estado, é chamado de outro nome. É, um bug, de repente, é uma bicicleta. Pô, lá na cidade do Félix, lá. Eu ia falar isso. Bicicleta é uma... Você lembra? Gancha, mano. Gancha, olha isso, né? Então, aqui a gente começa de bicicleta. Tem uns que conhece como bike, outros como gancha. Gancha. E outros como... Marreca. Marreca. E... Marreca é isso aí. Então, rapaziada, o que vai ser montado nesse motor aqui? Pistão, bielo e comando. Não, olha o tamanho do pistão desses motor aqui. Parece dois tempos. Ô, Rick, se tirar essas cavas aqui, vai aparecer um pistão dois tempos. Né, parece... Olha a altura do pistão. Esse motor aqui é um motor bem antigo, mano. Deve ser 1970 e todos. Outra coisa também, chega aqui, Ditor. Olha aqui o sistema de embreagem, mano. É bem antigo. Ô, a galera que tá assistindo aí, eu tenho certeza que poucos viram uma embreagem assim, ó. É, nunca ninguém viu. Ô, é com pino aqui, ó. Olha como que é o bagulho, é bem... O negócio vem aqui, ó. Parece vareta. É uma CG, não sei nem que ano que é, mano. Porque é um bug, e esse motor tava no bug. Esse motor aqui fundiu. Fundiu não, você atropelou a válvula, né? É. Escapou a trava aqui do cabeçote. A trava de escape. E esse motor aqui não vai jatear ele, deixar bonitinho? Porque o bug, se eu não me engano, ele é amarelo. Precisa que o cabeçote tá amarelo? É, ô, nós pintamos as tampas de amarelo, né? E o mais da hora, rapaziada. Ah, um bug não tem graça. Sabe qual que vai ser a graça? Que nós vai testar ele. Nossa. E não vai ser nada, não, nós vamos fazer um videozinho aqui na rua, amaciando o motor, regulando, nós vamos regular aqui na frente. Mas depois nós vamos testar ele lá no quintal de casa. Tá, pega. Tá, porra. Vai ter espaço assim lá? Tem, vou mostrar pra vocês o quintal da minha casa. Vai no quintal de casa, que é um terreiro lá. Não é terreiro de macumba, não. É terreiro. Cargarmão de ser besta. Terreiro de terra. É terreiro de terra mesmo, viu? O bagulho vai ser louco, filho. Não é terra, né? É, tem terra e tem mato. Dá pra nós sair do mato, no meio da terra. Igual de mato. Mano, o bagulho vai ser louco se ter esse bug aqui. Então mostra pra galera o que nós vamos usar aqui. Vou mostrar algumas coisas aqui primeiro, que eu não entendo aqui desse bug. Primeiro o pedal de embreagem, mano. Dá uma olhada aqui, galera. O negócio é embaixo do motor. Por ser embaixo, eu nem sei como que fica a posição do motor no bug. Também não sei. Mas provavelmente deve ser igual o motor na moto, né? Deve ser de ponta cabeça. Galera, esse daqui é o saca-volante, correto? Aqui, no lugar desse saca-volante, estava essa peça aqui, ó. Que eu também não sei pra que que serve. Mano, ela sai, Rick. Olha aqui. Sai na tampa do volante, ó. Hum, ela sai aqui. Que doideira. Não vejo a hora do bug estar aqui. Vamos ver como que vai colocar esse motor. Já numa 150 não daria, porque senão ia vazar o óleo. Vazar o óleo. Ia ter que fazer um redentor, alguma coisa. Mano, alguma coisa deve ser aquilo aí. Eu vou querer saber o que que é. E outra coisa também. Mano, essa daqui é a menor corrente que eu já vi na face da terra, mano. Olha isso aqui, velho. Olha o tamanho da corrente. Ah, já é ligada. Será que é ligada nesse? Não, é. Estava aqui sozinha. Ah, no pião e já no bagulho. Deve ser alguma... Deve ter uma coroa ou outro pião. Ou outro piãozinho, né? E outra coisa também que eu vi aqui. Parece que esse motor aqui é quatro marchas. É um motorzinho bem antigo, né? E você sabe que esses motores antigos aqui é invertido, né, o câmbio? É, tudo igual bis. É tudo pra baixo. Tudo pra baixo. É primeira pra cima. Primeira pra cima, resto pra baixo. Segundo, terceiro e quarto é pra baixo. Mas o que que nós vamos usar aqui, Ricão? Pistão, biela e comando. Rapaziada, e olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu deixei um lugar separado. Ah, deixei um lugar separado? Isso. Então aquela dali é de outro plano. Aquela é de outro motor. Ah, tá aqui tudo bonitinho, rapaziada. Olha o que que a gente vai usar. A gente vai usar a linha. Olha isso. Pistãozinho. KMP Premium, rapaziada. Mas que tamanho que é esse pistão aqui? Vou mostrar pra vocês agora. A gente vai usar um pistão menor, lógico. Não vou usar aquele pistão do CG anos 50, lá, década... Bem mais leve. Ó. Olha aqui o pistão. Mano, é levinho, né? É levinho, mano. É levinho, levinho. Pistãozinho KMP 3 milímetros, que é um bug. Não é um... Não vai ser de corrida. Mas ele vai ter força. Vai. Vai ter comando. Tá, rapaziada? Comando, você vai preparar o comando também. Vou. Bom, esse daqui é um comando WW3. Rapaziada. Trabalhado na... Isso. Na máquina da Inex ali. Esse comando WW3 aqui, ele já é um comando preparado, né? Isso. É um comando estilo os WGK, né? É. É um comando aqueles... Comando que já vem gordo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vem com bastante graduação. Tá vendo? Olha aqui. Vem com bastante... Só que a gente vai dar mais graduação e mais levante pra ele. Exatamente. Porque vai ser um bug fuçadão. Um bug piratão, na verdade, né? Além disso, a gente vai colocar também essa linha de biela da WW3 aí, ó. É isso aí. Olha essa biela aqui que top, ó. Meu dente tá meio torto, mas acho que é rápido. Foi. Foi. Parecendo um facão sem dente. Eita, bicho. Olha que bielona bonita. Bielinha 440, pra quem sabe, essa biela 440 é 2mm mais curta, 2mm e meio mais curta que aquela biela que tá lá. Aquela biela é 105,5. Tem só um negócio pra acrescentar aqui, Rick. Essas gaiolas aqui, ó, é as melhores gaiolas que tem pra colocar pino cursado. Por quê? Quando você vai colocar um pino cursado, você tem que, tipo assim, ou tirar do pino, que daí é um modo muito antigo que a gente fazia. Agora, um dos modos mais recentes é diminuir essa lateral aqui da gaiola. Diminuir no torno, é. E essa gaiola, ela já vem menor. É só tirar os roletes e colocar. Até pino de 3 é suave. Caraca. Agora o pino de 4 já não dá, não. É mesmo? Mas não existe. Como que é um pino de 4? Você coloca dois pinos de 2 no mesmo lugar. Ah, esse aqui é um pino. Eu posso mostrar como que é um pino de 4? O que será que ele quis dizer, hein? Não. Não, não, não. Para maiores de 18, eu vou mostrar como que é um pino de 4. Então, deixa quieto. E essa aqui, rapazada, a melhor retífica que existe no Brasil. A retífica do Seujão. Deixa o Instagram aí, né, Henrique. O Seujão tem um Instagram aí que ele faz os vídeos de sextou. Então, editor, ó, vídeo do Seujão... É, vídeo do Seujão, não. O Instagram do Seujão aqui, ó. Vai lá, galera, e segue o Seujão da retífica lá. Tem uma tesoura, Henrique? Deixa eu pegar uma tesoura. Ah, não precisa abrir aqui, não. Não? Tá bom, só vou mostrar aqui pra galera. Olha aí que a qualidade dessa aí, é que tá suja aqui, ó. Olha aí que a qualidade dessa retífica. Top. Retífica feito no diamante, tá, rapazada? Original Honda. Diamante. É estilo original Honda, né? Com a folguinha certa pra não fumar e não bater e... Ô, Henrique, é isso aí, ó. É, quando você faz o motor forte, tipo, motorzão, torcudo, nas motos. Você gosta que a moto empina, tal, e tipo assim, a moto pra empinar tem que ter tração. Tem que ter. Geralmente, que nem, vamos pegar um exemplo aí, o Murilo. Ele tem bastante dificuldade com embreagem, com tração de pneu, você entendeu? Uhum. Isso daí é o que, tipo assim, é o que mais sofre no motor, mano. É embreagem, é transmissão. Rapaziada, não é tá com uma embreagem aqui, um kit de embreagem? Mano, cê é louco. Porque esse bug, ele vai ter bastante tração. Então a embreagem pra ir pro pau é dois palitos. Não, esse aqui eu vou ter que abrir. Não vai empinar, mas vai ter muita tração no bagulho, mano. Esse bug vai parar o baile, cê vai ver. É duas rodas, né, mano? Que ele vai ter que tracionar. É, vai ter que tracionar. Então a embreagem vai ter que... É tipo meio que um minicarro, né? É um carrinho de criança. Esse aqui eu vou ter que abrir, mano. Essa embreagem aqui, rapaziada, esse celular que não para, ó. É celular, celular de empresário. Não posso falar. Cê viu, né? Rapaziada, embreagem de seis molas. Ou seja, se tem seis molas, tem mais pressão nos discos separador e os discos amadeirados. Se eu não me engano, se eu não tiver incorreto ou tiver correto, tem mais discos também separador. Vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis de separador. Geralmente é cinco. Ele tem um disco separador a mais e um disco de amianta a mais. Isso, exatamente. E tem... E seis molas. No caso tem duas molas a mais, porque geralmente de 150 é quatro molas e 160 é três molas. No caso aqui, a gente vai usar as molas original que já vem na embreagem, né? Isso. Porque é um bug e vai ser um pistão três milímetros, um motorzinho que vai ter 140 cilindradas. Se fosse nosso protótipo de corrida, a gente tem as molas especiais para dar mais reforço. No caso, esse daqui é uma embreagem de alto giro, entendeu? Então tem tipo assim, esse daqui é o jeito tradicional, que também é ótimo, excelente. E eu tenho o estilo race mesmo que vai com as molas preparadas. A gente troca as molas, rapazada. A gente tem... A gente fabrica as próprias molas, a gente tem fabricação própria das molas e a gente coloca as nossas molas aqui, aí o bagulho vira race. Fica um pouco pesado na mão, mas é para o race, né? É, exatamente. Então quem tem moto preparada entende. É isso aí então, rapazada. Então o neguinho vai começar ali naquele motor, vai fazer as pré-montagens. Deixa o neguinho comandar aí as pré-montagens agora que eu preciso cortar o cabelo. Vai lá. Fechou? Demorou. Então é nóis, negou. Faz a pré-montagem para a galera ver aí. Então, rapaziada, como vocês viram minutos atrás, a gente apresentou a biela, o pistão que a gente usar e a embreagem que é da AutoGiro aqui. No caso aqui o pistão a gente vai estar usando aqui KMP Premium, como vocês viram anterior. Biela WW3, já está no lugar também. Aqui está a pré-montagem. Pode ver que na altura aqui está bem taxadinho, fica bem... O motor fica bem taxado, mais ou menos uns 10,5, 10,8 de taxa aqui na gasolina, hein, na gasolina. Será que vai dar bom? Quero fazer esse bug empinar, de distracionar. Rapaziada, pode ver que no começo do vídeo esse motor estava tudo encardido. O editor até comentou aqui, falou, nossa, agora está limpinho. Mas é assim mesmo, padrão AutoGiro. Aqui, tudo limpinho, foi tudo lavado, embreagem zero aqui agora. Tudo limpinho. E outra, tem outra novidade também, vou mostrar aqui para vocês. As tampas preto, é... Black Piano chama, esse tom aí de preto. Ficou zero, hein. Aquela estampa feia. Agora, o dono da moto, o dono da moto, o dono do bug lá, não vai nem acreditar. Falando aqui, trocaram o meu motor. É outro motor. Rapaziada, o que você acha que vai dar isso aqui, hein? Você acha que vai dar bom? Você acha que não? Ah, o cabeçote também, ó. Era aquele amarelo feio. Está tudo pretão agora. Rapaziada, sabe quem pintou isso aqui? Foi o nosso parceiro da GP, o Gustavo. Dá um salve nele lá, entra no Instagram lá, fala, ó. A pintura da tampa ficou filé, mano. Das tampas, do cabeçote ficou filé. O editor que vai deixar o Instagram dele aqui, entra lá e dá um salve para ele lá. Pré-montagem já feita. Empreagem no lugar. Agora é só colocar as válvulas ali, porque esse motor tinha atropelado a válvula. Vou colocar as válvulas, sentar a válvula e trazer o bug para nós montar. Só que não vai ser nesse vídeo, não. Vocês estavam achando que era nesse vídeo, está enganado. Não, não, não. Ó. Para o próximo vídeo. Né, editor? É isso aí. Galera, ó. Ainda vai ficando por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo, hein? Falou, tchau. Aô, potência!